Pois é, esse tipo de crime que acabamos de mostrar provoca grandes prejuízos, por isso o combate tem sido identificado aqui no nosso estado. E a Assembleia Legislativa aprovou esta semana um projeto de lei que combate o roubo de cargas. Como punição, será cancelada a inscrição estadual do estabelecimento comercial que adquirir ou armazenar mercadoria roubada. O objetivo é reduzir os crimes de roubo de cargas e receptação. No início do mês, uma quadrilha atacou uma transportadora na zona norte de Porto Alegre. Após derrubarem o portão com um caminhão roubado, dez homens armados levaram uma carga de celulares avaliada em meio milhão de reais. Segundo especialistas da área de segurança, esse tipo de crime é maior no centro do país. Em termos de Brasil, o Rio Grande do Sul representa entre 7% e 7,5% do total de prejuízo. Ele está entre sexto e sétimo lugar nos estados mais, onde acontece mais e o prejuízo é maior. Rio e São Paulo juntos estão alcançando quase 90% desse total. No ano passado, a polícia gaúcha prendeu 150 pessoas pelo crime de roubo de cargas. Na região metropolitana, as quadrilhas atacam preferencialmente caminhões de celulares e também de cigarros. Já no interior, a BR-386 é a mais visada no trecho entre Itabaí e Lajeado. Nós temos o roubo de carga propriamente dito, que é o roubo em estrada, caminhões, carretas, cargas maiores. E temos também o roubo de pequenas cargas ocorridos no âmbito da região metropolitana. Geralmente com carros de entregas, de cargas de cigarro para mercado, mercadorias menores para o consumidor final. Então, são dois tipos bem distintos de roubo. Conforme o Sindicato das Empresas Transportadoras do Rio Grande do Sul, o roubo de cargas no ano passado provocou um prejuízo de 160 milhões de reais. Isso tem reflexo no valor do frete e no preço final das mercadorias. Em última instância, quem paga essa conta é o consumidor. Porque é insuportável, o transportador, quem produz, não arca com esse custo. Esse prejuízo todo vai para o preço do produto, em última instância. A polícia também alerta ao consumidor para desconfiar de preços muito baixos de produtos. Isso é um sinal de repasse de mercadoria roubada, o que configura crime de receptação. A receptação da carga é feita por muitas pessoas. Então, você rouba uma carga de gênero alimentício e espalha para diversos mercados pequenos, comprou sem nota. Então, as pessoas também querem comprar uma coisa mais barata, aproveitam promoções que a gente sabe que não existem e acabam fomentando toda essa cadeia criminosa.